O McQueen ainda não tá aqui? Ele não já fez isso uma vez? O meu Voo que contou pra mim Legal, dá tempo de correr mais uma vez Do jeito que a última temporada terminou Seria melhor que ele nem desce as caras Vou ser bem sincero Eu não vou perder o sonho de correr só porque eu relando pra o McQueen Espera, imagina Muito bem, McQueen É isso aí, garota O McQueen está Pegando pra Sante E rápido Vocês viram isso? Foi inacreditável Desculpa, eu não queria Chefe Tá na hora de cair na estrada Eu sei Eu gostaria de agradecer a todos Que ajudaram Agora A Flórida me espera E aí E aí E aí E aí O que é isso?